e o hot wheels blumenau ou como vocês sabem eu coleciono só hot wheels mainline mais algum tempo eu me apaixonei por esta drag bus aqui do monster truck e obrigado a trazer ela para coleção para ela não ficar sozinha junto com o meu blue thunder então eu estou colecionando outras miniaturas também da monster truck e trazendo ali fazer uma pequena coleção vamos fazer um box desta maravilha aqui que eu também encontrei acho que se eu tivesse encontrado ela também sem a drag bus acho que eu tinha trazido vamos fazer um box desse aqui foi o vídeo vocês devem ter acompanhado nos últimos vídeos fez um box de um ônibus escolar no formato monster truck até para minha surpresa esse ônibus escolar era um um t-hunter um chase né da versão pelo que eu sei é um é um dos miniaturas que na caixa vem só uma a cada lote eu comecei a meu foco sempre foi mainline e comecei depois depois que eu vi essa drag bus aqui achei muito interessante poxa uma drag bus em formato monster truck trouxe ela para coleção já mostrei para vocês eu tinha só a blue thunder e para não ficar a blue thunder com essa drag bus nada a ver lá na coleção então comecei a fazer devagarzinho a coleção monster truck minha ideia é ter ali umas 10 miniaturas selecionadas não vou pegar todas elas mas assim mais selecionadas no meu estilo digamos assim bom e eu encontrei agora esta nova aqui que eu achei muito muito bacana muito muito bonita comentar aqui a câmera aqui olha só que bacana essa daqui eu acho que o nome dela é o working working hetney difícil até de falar e de ler esse número aqui mas o que o que que eu me chamou atenção poxa ela é uma um homer né um motorhome com as rodas todas aqui em branco com esse calota aqui em detalhe branco como se fosse uma motorhome com rodas em detalhes branco muito bacana como a hot wheels está trazendo novos cast aí novos modelos para o monster truck fazendo só diversões exclusivas dela eu acredito que eu tenho fé que esse cast aqui deva de vim em 2020 como sendo um da mainline se vim vai ser excelente porque tá muito bonito esse caminhão aqui nossa se ele tivesse na mainline ia ficar muito legal também então trouxe pra vocês aqui o work name esse nome aqui é difícil de ler só não gravei não consegui gravar o work retinê ou não o work no ou não uma coisa assim é mas vamos abrir então este homem esse motorhome em formato monster truck né vamos dar uma olhada neles monster truck então agora eu já identifiquei um pouquinho aqui no mais a informação da quantidade de miniaturas tá aqui ó no nome dela essa aqui é 61 de 75 da coleção de 2021 então esse é eu identifiquei e o 2021 dá para identificar aqui nesse nesse ela posição aqui da cartela ó 2021 dá para identificar que é da coleção de 2021 o restante ele não tem marca não tem nada interessante que tem aqui marvel ó tem a logo da marvel não sei se esse daqui tem alguma coisa a ver com a marvel agora vendo assim talvez tenha alguma coisa a ver com a marvel esse caminhãozinho aqui para ter a marca da marvel aqui eles não vão botar marvel em todos eles e tá aqui jipe que provavelmente deve ser um modelo de motorhome da 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 de jipe né a vou ter que dar uma pesquisada melhor para ver se tem alguma referência da marvel nesse motorhome aqui né então vamos abrir ele de uma vez vamos dar uma olhada dele de perto abre aqui por baixo ó bem fácil de abrir essa parte aqui nessa parte onde deixa a miniatura de pé o blister dá para abrir facilmente a miniatura ó tem um plástico de proteção aqui para segurar a miniatura para segurar o carrinho vamos botar ele ali olha aqui do lado vem com essa plaquetinha aqui então que quem gosta dá para guardar para saber o número dela e tudo mais e nós temos aqui veio também um carrinho sempre vem esse carro aqui de borracha um carrinho de borracha que é utilizado para fazer as brincadeiras de amassar ali né olha só que belezura de miniatura com essas rodas branca esse detalhe todo ela tem um detalhe aqui na frente com um manchado hot wheels com detalhe da da frente aqui é a tinta assim bem bem pintado bem colocado aqui tá o monster truck que todas elas tem o hot wheels aqui do lado a traseira aparece dá para ver lá dentro com a subida da escada aqui e muito legal as sinaleiras é esses monster truck agora da hot wheels conforme eles depois que eles perderam do monster jump a licença eles estão caprichando muito nessas miniaturas muito mesmo tá ficando muito bacana olha só que beleza de miniatura gente ó frente dela tá superior dela né essas entradas tá de novo escrito aqui o o or com o ar virar aí era tirar paixão rio é tirar tene simulation seja lá o nome disso aqui direito é muito muito grande muito estrangeira painel mas olha muito bacana essa miniatura aqui é como eu disse eu meafaixão aí por essa contra aqui benz e trouxe ela eu acredito que se eu vi se essa daqui sem ter adquirido a Drag Bus eu teria trazido também porque eu achei muito bacana as cores dela, vai ficar legal lá na coleção mesmo essa nova aquisição aqui que tem bom, o Monster Truck ele não tem muito detalhe aqui no interior aqui na parte exterior como é tradicional do Main Line, a gente só tem o Hot Wheels aqui o Madi em Tailândia ele aparece aqui nessa posição aqui da miniatura, nesse local aqui, deixa eu ver se tem mais alguma outra informação ah, também tem Hot Wheels, Mattel ali e o próprio nome da miniatura está estampado na própria na própria carroceria da miniatura ali dentro parece-me que ela tem uma tentativa de ter algumas móveis, algumas coisas ali dentro, bem interessante aqui olhando assim, por dentro, dá pra ver o motor motorzão aqui do lado, ó, bem interessante gostei muito dessa aqui, tá ficando bonita a minha coleção de Monster Truck tá ficando bacana aquele último T-Hunter que eu coloquei que era um ônibus escolar, agora esse esta outra aqui que é o Motorhome vai ficar bacana, tá ficando bem temático e bem centralizado nesses carros utilitários assim, beleza pessoal gostou, deixa o seu like compartilha, faça o comentário o que que você acha aí da nova Monster Truck da Hot Wheels melhorou, ficou mais interessante que o Monster Jump anterior o que que você acha? vai colecionar também e como eu disse eu vou colecionar só algumas peças pra fazer uma pequena série uma pequena coleção pra colocar tudo lá no expositor pra não ficar totalmente fora aquelas miniaturas ali perdida um abraço até a próxima